Extinto há quatro anos, o Ministério das Comunicações foi recriado pelo presidente Jair Bolsonaro. O repórter Yuri Ascar tem mais detalhes direto de Brasília. A Secretaria-Geral da República informou que a recriação desse ministério não vai aumentar as despesas do governo, porque vai ser o desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O novo Ministério das Comunicações vai ter como titular o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Ele faz parte do Centrão, grupo de partidos que reúne um expressivo número de votos na Câmara. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai continuar tendo à frente o ministro Marcos Pontes. O Ministério das Comunicações estava extinto desde 2016.